Oh, miséria! Pôs o mel na minha boca E depois roubou meu sono Me deixando aqui sem jeito Com essa dor no peito Coração destor E a minha pele tem seu cheiro Meu desejo é te amar Não faz assim Morro de solidão É o homem, rapaz Se você não voltar Deixou saudade em mim Chegou meu sonho bom Eu voltou e sumi Fugiu das minhas mãos Deixou saudade em mim Livrou meu sonho bom Bora, Fátima, lá de Macaé Pra todo o pessoal de Macaé, obrigado Mandar um abraço especial também Meu amigo Ricardinho do forró Tá de Macaé, viu? Deixou saudade em mim Livrou meu sonho bom Eu voltou e sumi Fugiu das minhas mãos Fugiu das minhas mãos Fugiu das minhas mãos Essa dor no peito Essa dor no peito Coração destor E a minha pele tem seu cheiro Meu desejo é te amar Não faz assim Não faz assim Eu morro de solidão Se você não voltar Deixou saudade em mim Livrou meu sonho bom Eu voltou e sumi Fugiu das minhas mãos Nossa senhora Deixou saudade Fugiu das minhas mãos Eu voltou e sumi Nossa senhora Fugiu das minhas mãos Olha o cabeludo, rapaz Olha lá Vem de Fugiu Pra uma namorada aqui Obrigado, irmão Né, cabeludo Hã? Essa que eu quero oferecer Ó meu amigo Carlão Cetex Eu já não sei É ele que apanhar, rapaz No mesmo instante Eu canto Ele ficou aqui Ela e respondeu E grito o seu nome Ó querida amante Ó querida amante Do jeito que você me olha Vai dar amor Ficou ruim, né? Do jeito que... Ficou ruim assim pra mim Vai dar amor Do jeito que você me olha Vai dar amor, não Vai dar amor É? Do jeito que você me olha Vai dar amor Vai dar amor Fozou um avião no meu aeroporto Uma embarcação que chegou no meu porto Distribuindo chave e muita sedução De jeito não O gamadão Deus me ajude Ela é mais que linda Tá me dando bola Aparecendo grude Tá na minha cola Tá bombeando amor Nesse meu coração É, já deu pra ir Amor Muito carinho Joia rara Tesouro Não estou sozinho Eu tenho a chave Do seu coração É, já pus bolo em mim Me deixa de pé na bomba Arranca suspiro Nosso namoro Nosso namoro Olha o Caldinho Fui pro Caldinho Mais um rapaz Ele vinha no vídeo depois, viu? Ele não para com ninguém Se tinha um homem, rapaz Dá você vergonha, né? Do jeito que você me olha Vai dar amor Vai, Manuel Ismael É isso, né? Vai dar amor É Ismael Estou errando o nome do homem, rapaz É pra beijar a boca que gosta, viu? A hora é agora É, Helena Estou vendo, Helena Vai dar amor Cozou um avião no meu aeroporto Uma embarcação que chegou no meu porto Distribuindo charme e muita sedução Tem jeito não O Gamadão Que Deus me ajude Ele é mais que linda Tá me dando bola E esse vídeo vai tá no YouTube, viu? Lá no YouTube é forró André Ribeiro Se inscreve lá quem puder, viu? Do seu coração Nossa senhora, nossa senhora Vai! Do jeito que você me olha Vai dar amor, rapaz Do jeito que você me olha Vai dar amor Obrigado, gente! Corta, Carlão! Fui! Fui! Amém.